Opa, meu nome é Pedro, da exposição Sertão Milho, aqui na Biblioteca Parque. Aqui nós temos toda a economia criativa do Nordeste, alimentos, esculturas. Temos ali umas esculturas feitas em areia e papel. Essas aqui, uma madeira e barro. Tudo da feira, aqui é só o pessoal da feira. Maneiro. Aqui é a parte do Maranhão, porque tem Jesus. A literatura do Cordel, fortíssima. O que você falou? Do lado de cá? Os Cordelichas. Os Cordelichas. O mestre Azulão, aquela foto ali é dele na figura de São Paulo. Aqui é o mestre Egito. O mestre Gonçalo, ele é o presidente da A.V.L.C., Academia Brasileira de São Paulo. O mestre Gonçalo, ele é o presidente da A.V.L.C., Academia Brasileira de São Paulo. O mestre Gonçalo. Aqui desse lado é a parte do Caracal Como é Sertão Rio Então a Academia de Santa Cruz Todas essas fantasias são da Academia de Santa Cruz Homenageando com o Nordeste Foi no Carnaval passado, né? Isso, 2020 2020 Mas não foi só Acadêmicos que já homenageou o Nordeste Várias escolas já homenagearam o Nordeste Essa escultura aqui representa a festa de Santo Antônio em Barbália O que acontece? Eles são responsáveis pela derrubada da árvore Eles derrubam a árvore e levam o tronco até o centro da cidade Até a igreja matriz da cidade, que é aquela dali Lá eles rasteiam o tronco E o tronco fica lá por vários dias E o pessoal eles... Aonde é o Barbálio? Barbálio é no Ceará E as pessoas costumam pegar a casca da árvore e fazer chato Pra poder... Você sabe qual árvore que é essa? Pau Brasil Pau Brasil, muito bem A parte do... A parte do... A parte do Cicc A parte do Cicc Que é lá de Svazio do Norte Tchau. É a casa de forró forrado. É a primeira casa de forró do Rio de Janeiro. Foi aonde? Foi aqui no centro de Rio também. Aqui no centro. Tem vários artistas que já passaram pela casa de forró forrado. Mercedes Sosa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.